e fala aí galera como é que vocês estão tranquilões dia seguinte estou aqui olha só instalando os primeiros reda-frestas na porta na janela quer dizer para ver se ela fica boa olha a vinheta deixa o seu like se inscreve no canal e vamos lá para o vídeo eu estou trabalhando inicialmente com essa aqui de dois milímetros né para que colocar nos trilhos tá vendo Qual que é a função principal disso daqui fazer a folha da janela ficar mais para lá dentro para ficar apoiado mais para cá porque se vão que a gente tem aqui ó é uma bem mais larga janela então ela fica todo batendo e às vezes ela enrosca porque ela vem para cá ou para cá ela enrosca uma folha na outra por causa desse negócio que eu fiz aqui ó nas folhas tá certo para diminuir o vão delas então com isso aqui é a minha expectativa que já ela fique mais para cá e é claro né eu tô aplicando isso daqui ó lustra móveis para ficar bem lisinho nos cantinhos somente essa parte aqui de cima ó é uma espuminha né que eu coloquei teve uma até que arrancou vou ter que recolocar mas qual que é a ideia isso aqui aqui vai ficar roçando naquele velho da fresta só que aqui vai estar com isso aqui ó e aí vai ficar bem lisinho e aliás essa parte borracha vou colocar esse daqui ó que é um amplificante na parte superior ali sendo que aqui vai ficar com lustra móveis para ficar bem lisinho para ver se a janela corre bem olha só como é que a janela tá já tá um pouco melhor né eu tenho esperança que esse jogo que ela dá se amenize quando eu colocar mais daquele lá em cima mas olha só veja que ela já não tá enroscando tanto na outra assim porque porque ela fica mais empurrada mais para cá ó e é claro que eu vou colocar também nessa parte inferior aqui ó só que aqui é perigoso e como é que eu vou colocar aqui aqui embaixo talvez colocar aqui ó do lado de dentro aqui essa mesma de dois milímetros vai empurrar ela para cá que a ideia é que ela fique mais grudada para dentro possível vai dar umas enroscadas também isso aqui é complicado de janela de madeira mesmo talvez colocar aqui dentro um pouquinho dessa espuminha para deslizar melhor aqui em cima desse trilho eu instalei aquela aqui ó que parece uma lagarta e coloquei lá em cima também então já deu uma boa melhorada aqui você vê que já quase não entra luz mais embora ainda tem uma mini frestinha ainda tem mas já tá bem melhor que antes tinha tipo um um dedo agora tem um pouquinho só acho que já melhora né olhando aqui acho que dá para ter uma boa noção né de onde entra a luz ó só uma frestinha aqui embaixo de onde aqui já não entra mais antes aqui desse lado era tudo desse lado como a ripa ficou mais colado na janela vou ter que pôr uma da fresta só nesse pedaço porque ali em cima tá tão colado que ela tá até com dificuldade de correr é a questão da madeira né madeira ela muda de posição é curioso isso aqui tem um aspecto curioso né mas olha só coloquei aqui entre uma janela e outra para a gente poder fechar ela olha só fechou gostou aqui gostou aqui gostou aqui e esse é o resultado eu acho que ó tá vendo como já parou a entrada de luz aqui embaixo e ali em cima também ó então se não entra luz é sinal que não tem fresta eu gostei aqui também cara tem esse buraquinho aqui entre as duas ainda vai ser besteira e agora vamos fazer na interna né às vezes a gente fica em dúvida se isso aqui cola bem né olha só isso aqui velho essa espuma olha só ela desfaz mas ela não sai isso porque eu colei ontem de um dia para o outro você imagina mais tempo porque que eu tô tirando que deu um atrito muito forte acabou rasgando aqui porque ontem eu tinha acabado de pintar e tal agora hoje como já passei luz para móveis então eu vou arrancar isso aqui com o auxílio do soprador jogando um lixo no chão depois eu limpo e aí para ficar vou esquentar para ficar mais fácil tirar e vou colar a outra nova aqui por cima e aí é bom aqui como vocês podem ver eu colei mais daquela espuminha vou tu chá los tá móveis aqui porque isso aqui tem uma uma consistência meio de pano né eu mais porosa né pano na madeira com lustra móveis que vai fazer para ficar bem vizinho vai ilustrando essa é a teoria vai o que amor tá e também olha só que a parte inferior coloquei dessa vassourinha aqui é ideia que isso encurre um pouquinho mais para dentro a janela para ela não encostar nas folhas externas né também vai facilitar o deslize aqui mesma história mete lustra móveis aqui isso aqui também tem uma consistência de tecido tecido na madeira com lustra móveis que acontece fica lisinho porque que eu não ponho óleo não ponho graxa porque na janela imagina você pôr no graxa na janela você põe a mão a sua mão fica preta ou a cortina fora sujeira né então lustra móveis eu acho é um teste que eu vou fazer eu acho que lustra móveis vai dar uma boa deslizamento para gente ali vamos lá ver reflete olha só a teoria aplicada aqui ó tá correndo bem livre apliquei bastante uma linha de lustra móveis em cima ou embaixo e aí a gente tem essa que ela fica belezinha vamos ver né vamos ver como é que isso aqui se comporta perante o teste do tempo agora fazer a mesma coisa pode ir bom acabei de descobrir que pô comprei pouco desse bigodinho aqui quem pode falar já acabou ele mas fiz um bom uso olha só começando com a espuminha aqui em cima essa parte vai ficar entre uma folha outra isso daqui e aqui no meio como na outra olha só e agora eu vou mostrar para vocês como é que é a lubrificação que a gente tá testando aqui que eu vou ver se funciona se não funciona tem que fazer esse teste me perdi acho que vai funcionar assim chega mais que eu vou mostrar para vocês pode cortar na outra vou mostrar aliás eu fiz na outra mas não mostrei né então esse aqui eu vou mostrar para vocês olha só mostrar móveis aqui opa gás estou no momento bastante e também a bagunça aqui olha só ai carai como é difícil aqui ó também sem dó porque não é você que compra isso aqui vai ser o que eu imagino que vai fazer a janela fluir com mais facilidade sem dó porque não é ele que compra né você imagina estante lustramóveis aqui pano roçando na madeira roça bem gostoso hein só pode dar uma coisa maciez e defesa né não sei vamos ver vamos fazer o teste aqui o cachorro aqui olha só tá mais leve né claro tá seco ela leve dá umas puxada que aí melhora que aí lubrifica ó espalha né ó amor saiu um pedaço ali ó do negócio ali embaixo na sua mão ó ó o desespero dele saiu um pedaço isso aí ó vai passando que aí vai conforme sangue ele vai saindo ali nossa aí ó viu aí ó vamos deixar elas fechadas aqui para poder fazer o efeito de aproveitar vou dormir de grudar bem então basicamente foi isso por enquanto tá aí claro ainda falta aliás não terminei ainda não viu tem que botar aqui ó mais alguma coisa aqui ó mais uma fresta detalhe né ó a ideia desse bigodinho de ritor aqui é jogar ela mais fracasso acho que eu botei o bigodinho de ritor do lado errado hein é realmente eu coloquei aqui ó e aqui ó mais ficou bom tá vendo para rascar né é só é mas que sim é por isso que aqui tá viu só a ideia aqui na verdade eu tinha que ter posto esse bigodinho do lado de cá que a ideia era empurrar ela mais para cá por isso que ela ficou grudada aqui ó ela grudou embaixo em cima ela ficou afastada sendo que na verdade ela para ficar afastada dos dois lados né como eu não tenho mais bigodinho de ritor ritor por enquanto vai ficar assim olha o nosso mini rio aqui de ilustromóveis que foi formado em cima também e vamos ver né mano agora eu vou só aplicar aqui ó mais um pouco nessa fresta gigante que ficou aqui para poder vedar de vez aqui ó olha como os bigodinhos se comporta bem tá vendo falar de cá né eu instalei mais um pouquinho desse bigodinho de Hitler cara né não deu para tudo acabou na metade do caminho tanto desse lado quanto do outro mas ainda assim parece-me que deu uma certo isolamento de ruído aqui dentro próxima etapa vai ser o quê comprar desse bigodinho de Hitler para fazer todos os cantos vou arrancar essas aqui para o bigodinho de Hitler aqui bigodinho de Hitler aqui bigodinho aqui terminar de fechar né mas veja aqui ó essa externa pelo menos ficou bem bem justo ficou tão justa que não dá nem para assim com essa câmera dá para pegar olha só ficou sensacional né lembrando que aquele nosso teste de iluminação não entra só entra um pouquinho aqui embaixo né é porque a madeira madeira é é variável que aquela multa de posição que que você ia falar mas a parte do que tava né tipo não entrava só luz entrava vento entrava barulho entrava entrava todo mundo né era a verdadeira rave aqui no quarto inclusive vamos lá para a gente fazer o teste de ruído agora bom quem viu aquele lá que anterior a a gente tinha testado ela tava fechada a janela isolando até 80 tava ficando com 87 decibéis né essa caixinha aí tocando dar uma lá que live que eu tenho que cortar no vídeo inclusive não pode aparecer a música mas a gente vai fazer o teste com a mesma música no máximo volume sendo que agora tem esses detalhes todos aqui da janela a gente vê quantos decibéis vai isolar lembrando que isso aqui não é o final esse aqui é um projeto se primeira versão aqui do negócio vamos ver quanto ela insola ainda vou ter que fazer os puxador para dar uma pressão e tal mas vamos ver onde a gente chega então é esse teste primeiro eu vou fazer com a janela aberta depois com a janela fechada para a gente ver quantos decibéis a gente tá cortando aqui bom então ruído que entra aqui 92 decibéis antes tava cortando para 87 cortava só 5 né quanto será que corta agora nova janela vamos testar lembrando que o som que vocês desenvolvem é diferente do que eu uso porque questão de direitos autorais né senão a gente não consegue pôr propaganda aqui no youtube mas tá rolando dar uma lá que a live bom então ruído que entra aqui 92 decibéis antes tava cortando para 87 cortava só 5 né quanto será que corta agora nova janela vamos testar lembrando que o som que vocês ouvem é diferente do que eu uso porque questão de direitos autorais né senão a gente não consegue pôr propaganda aqui no youtube mas tá rolando dar uma lá que a live bom agora com a janela devidamente fechada aí na vidação que a gente fez vou repetir o teste vamos então vocês viram aí né de 95 caiu para 75 tô usando 20 decibéis aqui é claro né antes tava 87 então pode dizer que foi mais 12 decibéis só desse tratamento da janela tanto da dessa ripa que não tinha o velho da fresta tudo isso 12 decibéis a mais de silêncio fora o conforto térmico também é a quantidade de vento que é muito menor então por hoje é isso a gente vai ficando por aqui em breve eu vou soltar mais vídeo sim dessa janela não está terminada né é um projeto como eu falei já tem várias fases essa primeira fase aqui está pronta né E aí é claro vai precisar arrumar isso não arrumar né mas vou colocar um outro desse aqui para quê para poder fechar de um jeito que ela grude mais aqui ó para vedar mais ainda detalhezinho vou pôr mais bigodinho de Hitler ali mas no geral é isso então por enquanto a gente vai ficando por aqui em breve eu vou soltar um outro vídeo aí quando finalmente eu tiver comprado mais é da fresta vedado o resto para poder dizer para vocês aí quanto eu gastei tudo certinho e por enquanto vai ficando isso aqui né mano foi um projeto satisfatório de fazer é gostoso quando a gente termina né dá até alguns detalhezinhos para fazer claro sempre tem mas a gente vai fazer um pouco menos pouquinhos e mano acho que valeu a pena velho acho que ficou legal e você amor gostou do resultado e o melhor de tudo foi sua risada de satisfação então fique com Deus aí um forte abraço aqui tem vídeo novo toda segunda quarta sexta às nove da noite eu sou Cristiano você está no canal da Anonymous e essa aqui é a Anonymous e aí